Bom dia povo abençoado, como estão? Esperamos que bem. E agora nós já deixamos a Chapada dos Guimarães, deixamos Cuiabá. E agora estamos indo em direção a Foconé, para ali então analisarmos se será possível entrar na Transpantaneira. Olha só onde estamos chegando. Então é isso, vocês acompanham a gente aí, vamos desbravar um pouco dessa Transpantaneira, tá bom? Vamos lá! O Foconé situa-se a 100 km de Cuiabá. Tem uma população de aproximadamente 33 mil habitantes e suas principais atividades econômicas são a pecuária, mineração, agricultura e turismo. Música 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 Então pessoal, chegamos aqui em um dos destinos que a gente vinha planejando há um tempo e aqui, nesse pórtico aqui onde vocês estão vendo, começa o que Mayra? A Transpantaneira É isso aí, olha, o caminho aqui é de terra, então já sabe que tem que vir com carro bruto, né? Mas tá aguentando bem a casinha aí, né Mayra? A Mayra veio dirigindo aí, Mayra, o que você achou? Ah, chegou! Tranquila, não tá acostumada, né? Tranquila Olha só, pessoal, que lugar maravilhoso, hein? Agora nós estamos aqui esperando o casal amigo nosso, Rodrigo e Aline, que a gente vai fazer junto esse percurso, mas por precaução e por prudência, tá bom? Então segue a gente aí nessa nova aventura. Tchau, tchau. 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 Bom, pessoal, a gente acabou dormindo aqui, bem no portal mesmo, que tem a casinha dos guarda-parques, acho que se fala aqui. E aí eles cederam esse espacinho pra gente dormir porque chegamos meio tarde à noite. Tchau. 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 Música 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 Música